A publicidade afirmativa é um conceito que a Escola Popular de Comunicação Crítica do Observatório de Favelas trabalha. É uma área da comunicação onde a gente constrói a publicidade, mas sem ter nenhum vínculo ou compromisso com a venda de produtos e serviços, que é a publicidade convencional. A gente trabalha todos os recursos da publicidade e da comunicação no campo de potencializar trabalhos dos territórios populares, trabalhos culturais, atividades dos jovens de território popular e até mesmo dinamizar economias locais. Então, a gente usa a publicidade para fortalecer um campo, um espaço da cidade que está literalmente à margem. É esse que é o conceito da publicidade afirmativa. E a publicidade afirmativa é bacana quando os movimentos sociais se apropriarem dela para trabalhar suas causas. Na verdade, a gente mostra que a comunicação tem um ferramental, tem uma estrutura que pode fortalecer o trabalho dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, dos coletivos culturais, da militância como um todo, saindo dessa questão da denúncia para um campo mais da proposta. Então, a gente apresenta ideias, a gente conceitua a ideia e usa a comunicação para alavancar todo esse conceito, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido. É dentro da rede, é dentro do uso do poder do audiovisual que a gente consegue desmistificar, por exemplo, uma questão muito importante que é olhar o território popular como um espaço de carência. A gente não é um espaço de carência. É um espaço de muita potência, de muito trabalho, de muito desenvolvimento, só que ele só é visto por aquilo que o Estado, que o direito não chega até ele. Então, a gente consegue mostrar um outro lado e consegue, inclusive, apresentar isso. Olha, aqui tem potência, aqui tem economia, aqui tem pessoas, tem cultura, tem arte, mas não tem o direito que toda a cidade tem. Então, a gente precisa construir esse direito e precisa fazer com que o outro lado seja visto, que não seja visto só como um espaço de carência.